Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E atenção, a oitava maior corretora de criptomoedas do mundo tá pulando fora, tá alegando coisas assim que pra mim não faz muito sentido esse tipo de decisão, mas vamos falar sobre isso. Bom pessoal, o primeiro link na descrição é da Binance, e não é essa corretora que a gente tá falando, é a Gate.io, mas enfim, a Binance é a maior do mundo, tá? E usando o meu link pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, e o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha justamente com uma API configurada na Binance. Você não sabe o que é robô, não sabe o que é operação, não sabe o que é a API, acessa aí, tá? Que é um vídeo com tutorial completo, explicando passo a passo e tudo mais, você vai ver que não é difícil. Então bora lá meus amigos, a gente, como já avisei, como já dei spoiler, é a corretora Gate.io, ela opera no mundo todo, tá? É uma corretora nível mundial, é a oitava maior em questão de volume, operações no contexto geral, e o que acontece é que um conjunto de clientes começou a falar assim, olha, ela mandou e-mail aí pedindo pra eu encerrar a conta. Até então, muita gente achou que era rumor, porque você vai no blog da corretora, você vai nos canais de informações oficiais, e basicamente não tem nada. Só que, a corretora, quando eu tô questionada a respeito disso, né, inclusive um usuário questionou, e a gente tem até o print aqui, mas enfim, sim, a corretora tá encerrando. A informação é verídica, ela tá saindo fora de 17 países e ainda restringindo operações em muitos outros. Então, os países até o momento restritos são Estados Unidos, China, Canadá, Singapura, Malásia, Malta, Cuba, Irã, Coreia do Norte, Sudão, Síria, Venezuela, região da Crimeia, Bangladesh, Bolívia, Equador e Kirquistão, tá? Essa lista que eu passei são os países que a corretora está fechando as portas, está saindo fora, não vai mais operar e dane-se. E ainda, e ainda tem uma lista com um conjunto de países que ela vai continuar operando apenas em relação a trade. Trade à vista, spot e nada mais, tá? Eu falo isso porque muitas corretoras trabalham com o mercado de futuros, questões de alavancagem, investimentos no contexto geral, stake e vários outros serviços, tá? Então, ela tá encerrando tudo isso em Hong Kong, tá? Embora Hong Kong seja na China, Hong Kong, porque até então existe uma administração mais ou menos da Inglaterra sobre a região, Então, é considerado muitas vezes como um país à parte, tá? E tem muita gente que vai pra Hong Kong e acha que a China é aquilo, tá? Hong Kong praticamente não tem nada a ver com a China. Tem a questão socialista lá e tudo mais, mas se você vai só pra Hong Kong, você não pode dizer como que é a China. Então, Hong Kong, Reino Unido, Holanda, Alemanha, França, Lituânia e Itália agora estão com serviços reduzidos, tá? Só vai ter compra e venda de cripto e nada mais. Bom, daí quando for questionada a respeito, né, a Gate.io sobre essa história, né? Ah, é porque a gente tá recebendo, é porque a gente recebeu algumas restrições de países e determinações estatais, só que assim, você olha e fala, não, mas você recebeu tudo de uma vez só? É isso? Então, peraí, 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 peraí. Não, gente, então assim, não tem muita explicação. Tá muito estranha essa história e eu vou falar pra vocês o que eu penso que seja. Porque assim, se ainda você pega, ó, essa lista aqui de países da Europa, é um continente, lá tem União Europeia e tal, é um negócio. Beleza, é uma lista de países aí que ela tá saindo fora. Ou se ela fala assim, ó, a gente tá saindo fora da Rússia por conta do conflito. Ó, a gente tá saindo fora dos Estados Unidos, né, porque, mas assim, é um monte de país aleatório, é muito aleatório isso aqui. Da China dá pra entender o motivo, Estados Unidos, assim, eles não foram proibidos nos Estados Unidos. Corretores de criptomoedas não são proibidas nos Estados Unidos. O que acontece, muitas vezes os Estados Unidos apertar o seco e falar, ó, passa os dados aí de todo mundo, né. Mas assim, então o que eu penso a respeito disso, tá, eu vou jogar, vou jogar real aqui pra vocês. A galera que tá com criptomoedas agora tá meio quebrada, pessoal, vou ser sincero aqui. Principalmente quem tem a maior parte do capital em criptomoedas. Tá geral usando dinheiro da reserva, tá, eu não vou citar nomes aqui, mas você pode até pegar youtubers aí. A maior parte da galera que tava com ganho aqui, agora tá aqui embaixo, tá. É assim, comigo também tá rolando essa parada nesse momento. O meu saldo tá ali fechando a risca, às vezes negativo, às vezes positivo. Tá, isso porque tá todo mundo rodando, véi. Porque se você for ver bem a lógica do Bitcoin, todo mundo que tá no mercado das criptomoedas tá, porque sabe que é muito superior em relação à moeda fiduciária. Você vê, você viu a regulamentação nos Estados Unidos, tá, já foi decretada pelo Biden. Assim, Ucrânia, por bem ou por mal, tá usando criptomoedas. É moeda oficial em El Salvador. Visa, Paypal, Mastercard, usando criptomoedas. Você acha que o negócio vai morrer? Vai, 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 mear, assim. Apple, né, o CEO da Apple tá toda hora falando, ó, Bitcoin é uma maravilha. Por que você acha que ele tá falando isso daí? Twitter, já tem pagamentos de maneira oficial no Twitter. É desnecessário, mas tem. Você pega Elon Musk. Elon Musk não é referência pra maior parte das pessoas que trabalham com criptomoedas especificamente, mas para quem é de fora do nicho cripto e não percebeu que ele é só um ator, um palhaço, um membro da grande elite que serve apenas como um bobo da corte pra entreter. Quem não olha isso tudo vai achar que o cara é relevante. Daí ele fala, ó, Bitcoin, ó, nossa, Elon Musk tá falando de Bitcoin. Então, pessoal, o que acontece é que geral tá meio quebrado. Então a Gate.io, muito provavelmente, já tinha recebido essas restrições, ó, tava nem aí. Então, chegou o momento que provavelmente ela teve que cortar custos, tá? Teve que cortar custos. Então, ela decidiu tomar esse tipo de decisão. Foi o que eu acredito, é o que eu acredito que tá acontecendo. Por quê? Poxa, todos esses países de uma vez só, isso daí não faz sentido. E a questão é, ainda tem gente que tem renda fora das criptomoedas. O que o cara tá fazendo? Tá vivendo só a pão e a água, né, que é mais ou menos o meu caso. Porque ele não quer vender as criptos, cara. A gente sabe que uma hora isso daí vai valorizar. Então a gente segura no máximo. Tô nem aí, velho. Não tem problema. Vou pão e água e vambora, velho. Porque, cara, não compensa vender cripto. Porque vai chegar uma hora que o negócio vai estourar. Ainda mais, a gente vai ver novo recorde histórico. Em 2017, pô, olha o Bitcoin tava bombando, não sei o quê. Daí ele desvalorizou pra 2018. Daí você viu um monte de gente dando humor. Ah, eu avisei que era boa a lista aqui. Eu avisei. Ah, TV Globo, nossa, né? Que referência, né? Nossa, falou da Globo é referência. Foi um tempo que a Globo era referência. Existia um tempo que Globo, Folha, Estadão... E a mídia, como um todo, tinha uma referência. Cara, quando eu era criança, passou na televisão, é verdade, velho. Saiu no jornal, era verdade. Hoje já é o contrário. Você viu lá o Bonner falando, boa noite. Opa, vamos olhar aqui na janela, vai ser a noite mesmo, velho. Porque não dá pra eu confiar em nada. É zero, zero bola de confiabilidade. Então a gente... Assim, não tem como confiar nesses caras. Mas assim, esses caras, né? Só pra você ter ideia. Eles tiveram a oportunidade de falar isso aí de criptomoedas. E na hora que eles falaram, eles falaram muita porcaria. Assim, é extremamente vergonhoso, cara. Nando Moura, o outro lá, o Cauê Moura também, né? Que foi falar sobre o NFT. Passou muita vergonha, velho. Muita vergonha. Quem não entende a respeito disso, vai ter o cara como referência. Mas quem é do mercado cripto e vê essa galera falando... Nossa, velho, que viagem, né? Pena que cripto ainda é um nicho relativamente pequeno. As criptomoedas ainda não são mainstream. Muita gente fala, mas pouca gente investe. Essa é a grande verdade. E muita gente, na verdade, tá até falando de criptomoedas aí... Nas redes sociais e tudo mais. E, na verdade, só copia conteúdo e... Não, tá ligado? O cara não entende, não sabe nem do que tá falando. Ele tem um texto lá e vai lá e fala. Entendeu? Então, no fim das contas, gente... Criptomoedas é muito nicho ainda, tá? Mais da metade da galera aí que tá falando é tudo oba-oba. A gente viu outro dia no grupo de... A gente tem um grupo aí de youtubers que falam sobre criptomoedas. Tem muita gente de relevância pro mercado. E rolou aí um tiktok de um cara que ele tava passando a projeção de valorização das moedas, né? Daí ele falou... Ele falou que o SDT ia bater até 5 dólares até o fim do ano, velho. Aí, cara... Não foi erro de digitação. É porque o cara... Ele quis dar uma previsão aleatória. Lá, ele não sabia do que tá falando. Não entendia de análise técnica. Não sabe nem... Interpretar uma análise técnica de uma outra pessoa. Zero, zero. Não conhece nada. E daí ele viu que... Falar sobre bitcoin, falar sobre criptomoedas... O pessoal assistia, tá ligado? Então ele... Vamos pôr uns negócios aqui e já era, tá ligado? Daí assim... Pra quem não entende, o cara viu lá... O SDT vai valer 5 dólares até o fim do ano? Mas peraí... O SDT é a representação do dólar. Então, a lógica é que o SDT vale 1 dólar. Ainda que tenha variação... Mas se é a variação de 1, 2 centos... Não faz sentido. Entende? Até porque o SDT... É uma reserva... Que a Tether... Em tese, teria que ter guardado. Então, se ela tem 100 mil dólares... Não tem muito mais. Se ela tem 100 mil dólares guardados... Ou que seja em dívida com outras empresas, tá? Então todo mundo sabe dessas malandragens. Pela lógica, se ela tem 100 mil dólares guardado... E tem 100 mil dólares circulando... Aquilo lá é pra valer. É... Não faz sentido. E ainda se for pra ter uma variação de preço... Vai ser pra menos. Ah, descobre um escândalo aí da OSDT. Todo mundo vende. Você não vai descobrir um negócio assim que é muito bom... Que faça as pessoas ficarem desesperadas por OSDT. Por quê? Eles fabricam mais OSDT. Então os caras vão lá... Fala assim... Chega a empresa, liga pra Tether... A gente precisa aí de... Não sei quantos bilhões de dólares em OSDT. Né? Eles vão lá, fabricam do zero e mandam pro cara. E aí? Então assim... É um mercado inflacionário. A tendência é cair. Como que o infeliz fala que o negócio vai bater 5 dólares? Então assim... Tem muito chiado. Tem muito ruído ainda nesse nicho das criptomoedas. Ainda não é mainstream. Estamos passando por um momento difícil. A galera tá dando risada ainda na internet. Mas por trás tá chorando. Essa é a verdade. Geral tá reclamando. Tô conversando com a galera. O pessoal fala... Pô, meu. Ó, tô fechando negativo. E é normal. Faz parte do mercado financeiro. E a gente tem que sempre que se preparar. Tá? Eu particularmente tinha uma determinada forma de renda aí. Que era oriunda do mercado das criptomoedas. Né? Que era o meu canal antigo do YouTube. E muitos sabem que ele foi excluído, né? Só que que... Como que funciona? Quando você trabalha por conta. Você tem que ter uma reserva de valor. Pra durante um determinado período. Caso aconteça algum problema muito grande. Você... É... Consiga se manter. Essa é a lógica. Né? Então... É assim que eu trabalho. Né? Então o que que eu fiz? Eu tinha uma reserva aí. Que daria uns 6 meses. Na verdade o ideal é ter uma reserva pra 12. É... Daí apagaram o meu canal. Né? Eu continuei tendo renda? Continuei. Mas fazer... Fazer o que? 300? 500 reais por mês? Sem o canal do YouTube? Naquela época. Então o que aconteceu? Eu fui... É... Primeira coisa. Eu já... Meu canal tava com 70 mil inscritos na época. Era um dos maiores do YouTube. Eu tinha os contatos. Primeira coisa. Liguei pra todo mundo. Pessoal, ó. Apagaram o meu canal do YouTube aí. Tem como você dar uma força aí? Divulga esse canal novo aqui. Né? Que no caso é isso que você tá assistindo agora. Daí falei com o Criptomaníacos. Ele ajudou. Falei com o Guilherme, né? Enfim. O Edilson. O Luan da Zaygar, pessoal. Que ele é... Ele é o fundador da Zaygar. Pra quem não sabe. Tá? O CEO é o Rui Braga. Mas o fundador é o Luan Ítalo. Tá? É que o Luan, ele preferiu não ser o CEO da empresa. Enfim. E acabaram escolhendo o Rui. É... Mas enfim. O Rui também exerce um papel fenomenal. O Luan foi lá, usou o e-mail marketing da Zaygar e mandou o e-mail pra todo mundo que é cliente da Zaygar. Gente, ó. Pagaram o canal do... O canal dinheiro aí do Marcos, né? De maneira injusta. E estamos repassando aqui o link do canal novo dele. Então assim. Eu já tinha os contatos. Aos poucos comecei a levantar tudo de novo. A curva de lucro começou a subir de novo. Né? E comecei a ter capital pra girar. E assim. Em 4, 5 meses. Eu já tava ganhando mais do que antes de apagar o meu canal. Perdi. Ah, o pessoal da Kamani. Poxa vida. Kamani. Liguei pro Vinicius. Mandei mensagem, né? O Vinicius... Caramba, o Vinicius é ocupado pra caramba. É difícil falar com ele, tá? Da Kamani. Eu falei, Vinicius, ó. Eu agradeço por tudo. Agradeço aí o que vocês fizeram. E... Mas infelizmente... Infelizmente apagaram o meu canal, né? Daí assim, velho. Ele me deu uma resposta. Eu não vou nem comentar isso aqui com vocês. Mas... Na hora eu segurei forte pra não chorar, velho. E ele me apoiou. Vinicius e a Kamani como um todo. Eu realmente carrego no meu coração. E sou extremamente grato a tudo que eles fizeram pra mim. E... Cara... Enfim. Daí a lógica é essa. Tá? Você estar preparado para momentos de crise. Eu estava... E nesse momento. Eu estou preparado pra isso. A gente não gosta, tá? Todo mundo fala assim. Ah, não. Você tem que ter uma reserva e tudo mais pra quando as coisas dão errado. Só que quando as coisas dão errado. Muitas vezes... Acaba gerando um sentimento que não é muito positivo. Dão errado, né? É uma oscilação do mercado. Enfim. E... Sinceramente. Eu estou preparado aí. Se vier um ano, dois anos de queda, né? Renda zero não vai ser. Eu vou sempre ter renda. Tenho as minhas formas de ganhar dinheiro e tudo mais. Mas o que acontece é que... Com o mercado em baixa. Você pega... Ah, mas você ainda faz trade. Faço. Mas com o mercado em baixa. A projeção de lucro é menor. As oportunidades de mercado relativamente são menores. Eu, por exemplo, não opero com futuros, cara. Não é o meu mercado. Eu, na verdade, faço muito poucas operações, né? Eu não me considero trader, tá? Eu tenho conhecimento básico. Já fiz curso. Fiz curso aí do... Do Rodrigo Miranda. Estou fazendo agora do Fausto Botelho. São, assim, traders fenomenais. Nossa. Assim, e o legal é que eles têm visões extremamente diferentes, cara. Né? Enquanto o Rodrigo Miranda vai lá, o setup Jedi. Os espartanos. Né? Cruzou a média. Deu volume. E... Bateu o índice e tal, não sei o quê. Compra. E vende aqui. Já o Fausto Botelho falando. Não usa média. Não usa indicador. Não usa nada. Nada. Tudo besteira. E faz assim. E os dois dão certo, né? A questão é que cada um se adequa mais com um jeito. E no fim das contas, gente. É... Mercado de criptomoedas é isso, tá? Só que, infelizmente, muita gente tem vergonha de admitir. E eu até entendo, pessoal da Gate.io, né? Cara, é difícil você falar assim, ó. A gente tá fechando as portas aí porque a gente tá sem dinheiro. Porque o mercado tá em baixa. Porque a situação tá difícil. Né? Porque não tem como países que não fazem parte nem do mesmo grupo econômico, nem se reúnem, do nada darem a proibição de maneira simultânea. Não faz sentido isso daí. É assim que o mercado tá, ó. Passei a realidade pra vocês. Cantei a bola. Tem gente aí desesperado, tá? Tem gente desesperado por dinheiro nesse momento que o negócio tá feio. Tá feio mesmo. Você vê aí, Ucrânia, com Rússia, Coringão, aí, se bem que o Coringa, né, Coringa 18 ou 20, enfim. Se disser é 18, 20. O Coringa 18, ele fez o contrário. Ele upou as criptomoedas, fez ir pra cima. Só que agora esse bagulho aí da Rússia não tá deixando o preço subir. Vai e não consegue romper a bagaça. Na hora que romper, vai lá pra cima. Mas, do meu ponto de vista, do bagulho da Gate.io, é essa parada. É essa parada. E vocês tão vendo aí que... Vocês tão... Pô, você é um ser humano. Você consegue ver que tem sinceridade aqui na minha fala. É isso que tá acontecendo, velho. É isso que tá acontecendo. Tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que o material tenha sido útil. E até mais. Tchau.